O Salmo 99 celebra a majestade e a santidade de Deus. O salmista proclama a Deus como o Rei Supremo, que é exaltado acima de todas as nações e que é digno de adoração e louvor. Ele também destaca a justiça de Deus e como ele castiga o pecado e exalta a retidão. O que podemos aprender com esse Salmo? Como podemos aplicar seus ensinamentos em nossa vida cristã? Vamos refletir sobre alguns pontos importantes. Deus reina sobre toda a criação. O salmista começa o Salmo declarando que o Senhor reina e que as nações tremem diante dele. Ele está assentado entre os querubins, que são seres celestiais que guardam a sua glória. Ele faz a terra se estremecer com o seu poder. Ele é o soberano absoluto sobre tudo que existe e ninguém pode resistir a sua vontade. Como isso afeta a nossa fé? Devemos reconhecer que Deus é o nosso Criador e Senhor e que devemos nos submeter a sua autoridade. Devemos confiar que ele tem o controle de todas as coisas e que ele cuida de nós com amor e fidelidade. Devemos temer a Deus, não com medo servil, mas com um respeito reverente e uma obediência sincera. Deus é grande e santo. O salmista continua o Salmo exaltando a Deus em Sião, que é o lugar onde ele escolheu habitar entre o seu povo. Ele é mais alto do que todas as nações e o seu nome é grande e temível. Ele é santo, ou seja, ele é separado do pecado e da impureza, e ele é perfeito em sua natureza e em seus atributos. Como isso afeta a nossa adoração? Devemos louvar a Deus pelo que ele é e pelo que ele faz. Devemos exaltar o seu nome, que revela o seu caráter e o seu propósito. Devemos adorar a Deus com reverência e pureza, reconhecendo a sua santidade e buscando a sua santificação. Devemos nos aproximar de Deus com humildade e gratidão, sabendo que ele é digno de toda honra e glória. Deus é justo e misericordioso. O salmista termina o Salmo destacando a justiça de Deus e como ele se relaciona com o seu povo. Ele diz que o poder do rei ama o juízo, e que ele firma a equidade, fazendo juízo e justiça em Jacó. Ele também menciona Moisés, Arão e Samuel, que foram líderes fiéis que clamavam ao Senhor, e ele lhes respondia. Ele fala que Deus falava com eles na coluna de nuvem, e que eles guardavam os seus testemunhos e os seus estatutos. Ele afirma que Deus era um Deus perdoador, mas que também tomava vingança dos seus feitos. Como isso afeta a nossa conduta? Devemos imitar a Deus em sua justiça e misericórdia. Devemos amar o que é certo e odiar o que é mal, e praticar a justiça e a retidão em todas as áreas da nossa vida. Devemos clamar a Deus em nossas necessidades e dificuldades, e esperar a sua resposta e a sua direção. Devemos obedecer a sua palavra, que é a sua revelação e a sua vontade. Devemos confessar os nossos pecados e pedir o seu perdão, mas também aceitar a sua disciplina e a sua correção. O Salmo 99 nos convida a reconhecer a Deus como Rei e Santo, e a viver de acordo com a sua justiça e misericórdia. Que possamos exaltar o Senhor, o nosso Deus, e adorá-lo no seu monte santo, pois ele é santo. Que possamos experimentar e testemunhar do seu poder e da sua graça em nossa vida. Em nome de Jesus, amém.